A Pedra Rúnica está descendo. O que está acontecendo? Amadilha. Pai! Geroto, saia daqui! Eu estou bem. Como a gente solta você? Puxa as correntes na parede. Mas são três correntes. O que eu faço? Atreus, concentre-se. Você consegue. Rápido! Eu ainda não sei se me afoga ou não. Tá bom. Vem-se. Hath é o prateado. Ele caça a lua, escova o dourado e persegue o sol. Para o Ragnarok acontecer, eles precisam devorá-los. Mas está fora de ordem. Bom garoto! Então a lua fica à esquerda, o sol à direita e Midgard no meio. Mas que ela vê que eu puxo? Puxa da direita! No meio! Rápido! Vim retornar, Ragnarok. A esquerda! Venho! Só à esquerda, só à direita. Midgard no meio. Direita! À esquerda! Conseguimos! Bom, eu não me afogo. É alguma coisa. Não está parando! Espera! Para que serve aquela correntinha? Vai! Em cima! Garoto, você precisa deter a corrente! Como? Eu... Eu não sei. Espera, eu sei o que fazer. A faca dela? Não tem outro jeito! Não! 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 Não está dando certo! Devia ter funcionado! A faca dela. Eu sei. Mas salvou você. Você foi esperto, garoto. 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 Você foi esperto, garoto.